Estamos começando mais uma filmagem para você no canal do Ediva Alves, prazer ter você conosco. Agora nós vamos conversar um pouco com o senhor, o nome do senhor completo é? José Vieira. O que vai ter mais ou menos no encontro, no encontro na festa de atração? Nós vamos estar realizando o primeiro encontro missionário interdenominacional de Caraí, ou seja, tem a participação de todas as igrejas. E o objetivo desse encontro, então, é motivar as pessoas a praticar missões, a se envolver com missões, e dentro da possibilidade até fazer cursos missionários. Então é um evento que a atração principal é o Senhor Jesus Cristo. Sim. Quem vai ser o missionário? O missionário que irá nos atender aqui com seus conhecimentos, com as suas palestras e pregações, é o missionário Rogério Martins. Ele é africano, de Moçambique, e atualmente mora em Belo Horizonte e vai estar aqui conosco. Que dia mais ou menos vai começar? O dia certinho para o pessoal que está assistindo agora no YouTube, pessoal de Caraí, Catuji, Novo Cruzeiro, Arsuaí, e da zona rural também, que dia vai começar mais ou menos, para eles ficarem bem ligados, antenados? Bom, o nosso evento começa dia 8 de dezembro, na sexta-feira, com culto missionários, com palestras sobre missões. Que horas vai começar o culto missionário? A partir das 7 horas a gente vai estar reunido na quadra poliesportiva. Às 19 horas da noite, no caso. Isso. Às 19 horas a gente vai estar reunido lá com orações, e às 19h30 vamos iniciar o culto. Primeiro culto missionário desse primeiro encontro missionário. Qual cantor gospel que vai cantar? Vai ter cantor gospel ou não vai ter? A gente vai ter a presença da cantora Grace, de Teoflotone, já bem conhecida na região. Está começando aí, é uma pessoa abençoada, com muita unção de Deus nos seus hinos, nas suas canções. E no dia seguinte, o que de atração vai ter, a programação? No dia seguinte, no dia 9, é o dia chave. Nós vamos ter uma carreata motocada e cavalgada para Jesus, a partir das 17 horas. A gente vai estar reunindo, concentrando, e vamos sair para essa carreata motocada e cavalgada. Então, você que tem moto, cavalo, venha participar conosco. Quantas pessoas, na opinião do senhor, são esperadas nessa comemoração, nessa festa? Olha, nós estamos esperando participar nessa carreata motocada e cavalgada. Mais de 400 pessoas, entre carros, motos, cavalos, veículos. Então, vamos descer para a quadra, esperamos, com mais de 400 pessoas. Qual o local que vai começar a sair de Caraí, mais ou menos? Bem, os carros e as motos vão estar reunindo ali, próximo aos postos de gasolina da cidade. O posto B. Carlos e o posto Barreiras. Então, naquela região ali, vai estar reunindo os carros e as motos. Já os cavalos vão se reunir nas casas populares de Arli. E depois vão descer para nos encontrar na praça. Aí, de lá, vai até Caturgi, né, no caso? Não, não. O percurso que a gente vai fazer é somente dentro da cidade. Ah, dentro da cidade. Dentro da cidade. É o perímetro urbano que a gente vai fazer uma ronda na cidade e depois já ir para o local do culto. E no dia seguinte, dia 10, vai... Qual o dia de atração que vai ter de atração, mais ou menos? Dia 10. Dia 10, nós vamos ter o trabalho pela manhã com uma palestra sobre cursos missionários, né? Então, são as pessoas que estão interessadas em aprimorar nessa grande tarefa que Jesus nos deu, de praticar missões. Essas pessoas deverão estar presentes para se informar, tirar as suas dúvidas sobre cursos missionários. E também os pastores, né, os obreiros das igrejas devem estar presentes também e todos interessados. E na parte da tarde ainda a gente vai ter oração e evangelismo na cidade para a gente jogar em prática a questão missionária. Que hora vai começar a oração, mais ou menos? A oração à tarde são as 14 horas, né, e às 14h30 a gente vai estar saindo para o evangelismo. E de manhã são as 9 horas, né, que a gente vai estar reunindo ali na quadra para falar sobre os cursos missionários. Qual o recado que o senhor dá para os jovens que estão assistindo essa filmagem no YouTube agora, na internet? Bom, quer dizer para os jovens que você nasceu porque Deus tem um propósito em sua vida. Poucas pessoas dão valor a isso, né, e por isso tantas pessoas quebram a cabeça na vida, encontram-se com desatinos, com coisas ruins na vida, porque eles não preocupam em saber qual é o propósito de Deus aqui na face da terra para eles. Então você que é jovem, venha participar conosco e conhecer um pouco mais sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre tudo o que vai ocorrer nesse evento maravilhoso para a obra de Deus e para o Reino de Deus. Este ano é o primeiro ano que vocês estão fazendo o evento ou já fez nos anos anteriores? Não, esse é o primeiro ano, é a primeira edição do primeiro encontro missionário, né, interdenominacional de Caraí. Pretendemos dar continuidade, talvez vamos unir com a festa da colheita, que é uma festa que já tem em Caraí, talvez vamos fazer no próximo ano junto e talvez vamos fazer separados. Isso é algo que a comissão vai reunir ainda para decidir como serão as próximas edições. Quais os dias que tem culto aqui na igreja, mais ou menos, para a pessoa que está assistindo ficar ligada, sabendo? Bom, aqui na igreja presbiteriana, a gente estava falando de um evento interdenominacional, que tem a participação de todas as igrejas evangélicas da cidade. Agora, aqui na igreja presbiteriana, a gente tem culto aqui de oração na terça-feira, temos escola bíblica na quarta, culto público na quinta e no domingo. Esses são os nossos trabalhos aqui na igreja presbiteriana. Mas então vocês pretendem fazer nos anos seguintes, né, mais continuar com sucesso, né, continuar, tornar, seguir o evento, né? Esse Encontro Missionário, a gente pretende dar continuidade, todos os anos, fazer uma edição do Encontro Missionário Interdenominacional de Caraíba. É a cantora gospel, é só a Grace que vai cantar? Só a Grace e tem um ministério local, tem um ministério de louvor muito abençoado aqui na nossa cidade, né, que vai estar participando conosco, fazendo os louvores também. E sobre a segurança, a segurança vai ter para a pessoa ficar bem ligada? E sobre a segurança, vai ter segurança reforçada, no caso? Bom, nós já comunicamos ao batalhão de polícia daqui, né, o melhor destacamento de polícia daqui, na pessoa do segundo sargento, comandante aqui, Alonso Bulhões, né, e ele se prontificou a estar conosco, a estar presente, e eu solicitei uma viatura para conosco em todo o percurso, né? Agora, encerrando nossa reportagem, nossa filmação, dê um recado para a dona de casa, minha amiga dona de casa, para meu amigo da zona rural, que está assistindo na internet essa filmagem. Convida eles agora para vir na festa, dê um recado final para nós finalizarmos nossa filmação. Ok, só antes desse recado, eu gostaria de frisar um momento específico que vai ter na nossa programação, que é o momento cívico, onde nós teremos o prefeito da cidade, a Câmara de Vereadores, estamos convidando também os secretários municipais, as diretoras de escola, todas as autoridades civis e militares da cidade, para nós fazer um momento cívico em oração por eles. Agora, o nosso amigo aí do campo, ao povo da zona rural, das comunidades, nós convidamos vocês em massa, né, nós sabemos que tem muitos motoqueiros e muitos cavaleiros. Então, nós queremos a presença de vocês aqui, segurando uma bandeira com o nome de Jesus e mostrando a força que o Senhor Jesus Cristo tem nessa cidade. Se você tem um coração e se Jesus está em seu coração, venha para esse evento. É uma motocada, carreata e cavalgada para Jesus. Esteja junto, participando, mostrando o amor que você tem por Ele também, porque Ele te ama muito. Venham todos da zona rural, das comunidades, da sede da cidade, todos são convidados indistintamente de religião e de qualquer outra separação de pessoas. Não tem distinção de pessoas, todos são convidados. Agradeço a cada um de vocês que está assistindo no YouTube, prazer. E prometemos que vamos vir com mais atração daqui a um dia pra você, tá bom, galera? Tchau!